Bem malta, vai ser a minha última sessão, vocês já viram que isto andou com muita gente, andou com subscritores, andou com o patrocinador do SACOS, andou com o Hugo Marques, o velhinho nesta que eu estou a falar agora, não sei se irá morrer, mas o que é certo é que o velhinho mesmo depois de muito tempo parado, muito tempo ali no descanso, foi um ajustezinho muito suave e mesmo sem travagem, sem suspensão afinada, sem nada de mais, não fiz má figura de todo, não fiz nada má figura de todo. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Está feito. Depois está a arrefecer. E está feita a voltiga e no estorelo. Última sessão. Sempre fiz as 4 sessões. Não andei sempre, sempre a fundo das 4 sessões. Mas demos brita. Sempre a fundo. Sempre a fundo. Com algumas cautelas e tal. Mas correu tudo bem. Este será o último vídeo. Ou o último descerto. Eu não sei bem como é que vou fazer as edições. Mas pronto. Este será o fecho. Já não vou andar mais. Acabou-se. O carro veio a andar. Correu. Vai andar. 5 estrelas malta. 5 estrelas. Há muito tempo que eu não andava aqui. Sinceramente. Eu adoro andar neste carro. Mas não sinto o carro minimamente preparado a nível de travagem. A nível de suspensão. A suspensão é boa. Mas faltava uma boa afinação na mesma. Um dos meus pneus. Os dois da frente são os Nankang NDS 2R. Não são maus. Mas já não estão no melhor piso. Estão um bocadinho já desgastados. Os pneus de trás são pneus de rua. A altura do carro foi a altura normal. De dia a dia. Enfim. Deu para curtir. Deu para andar com malta. Deu para andar com subscritores. Deu para fazer uns push. Agora ao próximo já espero vir de cá. Espero, espero. Fiquem bem. Um grande abraço. Um grande abraço. Um grande abraço. Deu para andar bem. Se inscreva no canal.